Eu vou acordando com essa notícia aí, que a justiça da Alemanha acabou concedendo a liberdade provisória ao ex-jogador sob fiança, sob o pagamento de uma fiança milionária, diga-se de passagem. Eu só não sei como é que ele vai pagar, se vai ser empréstimo do Neymar, porque até então o dinheiro dele está bloqueado, né, Mai, também? É isso, foi na Barcelona, a justiça de Barcelona, que acabou aceitando o pedido da defesa do Daniel Alves. Eles tinham entrado com esse pedido de liberdade provisória do ex-jogador, a gente trouxe aqui a condenação dele por estupro em fevereiro e agora esse pedido que foi aceito com o pagamento de uma fiança de um milhão de euros, o equivalente a 5 milhões e 400 mil, enquanto a defesa aguarda a sentença definitiva. Os juízes determinaram ainda que caso a defesa pague essa fiança que foi solicitada, todos os passaportes do Daniel Alves serão recolhidos pela justiça, porque além de ser brasileiro, o Daniel Alves tem nacionalidade espanhola, então ele vai ter que cumprir algumas coisas caso ele pague a fiança e caso ele seja solto, como por exemplo, vai ter que manter a distância de pelo menos um quilômetro da residência da vítima, do seu local de trabalho ou de qualquer outro lugar que ela frequente, não pode tentar se comunicar com a denunciante, não pode deixar a Espanha e deve comparecer semanalmente ao tribunal de Barcelona ou quantas vezes for solicitado. Então, nessa condenação por estupro em fevereiro, a justiça havia determinado prisão sem fiança para Daniel Alves. Já na sentença dessa quarta, dois dos três juízes da audiência de Barcelona entenderam que não existe mais risco de fuga. Eles entenderam que o Daniel não corre risco de sair do país, não corre risco de repetir o crime, então, por conta disso, eles aceitaram conceder a liberdade provisória. Então, o que era ali de início algo sem fiança, inafiançável, ia cumprir a pena ali por quatro anos, agora os juízes acabaram aceitando essa liberdade provisória justamente por analisarem que ele não corre o risco de sair do país e também não corre o risco de repetir esse crime. Assim, é muito do que a gente viu nas redes sociais, né? Que agora crime tem preço. O estupro que a jovem sofreu tem preço. São 5 milhões e 400 mil reais. Esse é o preço que se paga por estuprar uma jovem na Espanha. Então, é decepcionante. A gente até acreditava que o Daniel Alves ia ficar preso ali. No mais tardar, em abril, ele seria solto. Não imaginava que seria dessa forma tão rápido, já que a condenação dele foi em fevereiro. O certo é que a advogada da vítima, Esther Garcia, vai recorrer dessa decisão do Tribunal de Barcelona, justamente porque é um absurdo. Eles afirmaram que existe justiça para os ricos, né? Para o rico, é muito simples. Basta ter dinheiro que você consegue cometer o crime e você consegue sair tranquilamente. Segundo o jornal da Vanguard, lá da Espanha, o Daniel Alves ia recorrer ao pai do Neymar para o pagamento dessa fiança. Vale lembrar que... Uma das vezes também aconteceu, né? Do Neymar acabar pagando um débito dele, já que o dinheiro dele está bloqueado pela justiça. Sim, na vez anterior, o Neymar deu 800 mil reais ali para o Daniel Alves. Agora, possivelmente, já vai recorrer ali ao pai do Neymar. A gente sabe que 5 milhões e 400 mil para o Neymar não é nada, é ali uma semana de salário. E aqui tem o Daniel também, ele também tem esse dinheiro, né? Tem, tem, tem. Só está bloqueado. O Daniel Alves, até hoje, recebe dinheiro do São Paulo sem jogar, sem nada. Ele recebe uma bolada ali do São Paulo, time brasileiro. Então, é decepcionante. Fica aí a marca, fica aí o preço do crime para, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, o crime tem preço. Basta você pagar e tudo está resolvido. Mas só lembrando, Maik, que esse é um valor só para ele responder em liberdade. Sim, a liberdade provisória. Porque a sentença, ele já foi julgado e tudo, é só para ele responder em liberdade. Aí...